Ave rocheia de graça, pelo Pai fos de escolhida Mãe diferente a humanidade, em singela maternidade Ó Senhor, seja a Tua vontade Serva só, dito o amor que me cabe És amiga da verdade, sob a aparição servena Concebente, virgindade, na cidade das aremas O Teu corpo é diamante, de longeva a evolução Nele gerarás o Teu filho Irmindade, de permanente E um ano a... Ah... 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 Ah...